Olá, sejam todos bem-vindos ao programa especial Gira Comigo na TV. Eu estou aqui, continuo aqui em Buenos Aires, está chegando ao fim, acho que vai aparecer um voo, provavelmente eu vou embora agora até o final do mês. Mas antes disso, vamos para um programa super especial, com convidados para lá de especiais. São meus amigos queridos, jornalistas, Cláudia e Ricardo Ribeiro, que a Ricardo também, que é de Marília, Mariliense, Cláudia também morou em Marília, foram para São Paulo, uma tremenda de uma empresa, a Vipcom, que agora, de mudança, já estão em Portugal há algum tempo, e vão trazer vários detalhes para a gente de como é, como é essa mudança. Sejam bem-vindos, Cláudia, sejam bem-vindos, Ricardo. Quero que vocês me contem tudo o que está acontecendo. Está um monte de gente no Brasil querendo ir embora, querendo ir para Portugal, e vocês são as pessoas certas para falarem sobre isso. Olá, Ale, obrigada pelo convite. Ficamos imensamente felizes por participar desse programa com você, que é super para a nossa amiga, e por falar também para Marília. Eu vivi em Marília, o Ricardo morou aí muitos anos, nasceu aí, eu trabalhei aí, mas a gente tem o quê? Faz dois anos que nós estamos aqui em Portugal, decidimos, foram dois anos de planejamento, a mudança de vida de país não é uma coisa fácil, mas precisa ter persistência, e depois que você, tendo persistência, a gente chegou à conclusão, e não demorou muito, que vale muito a pena, às vezes, você mudar de vida. Tudo bem, Ale? Ricardo, me conta então, Ricardo. Eu quero que você me fale dos pontos fortes, os pontos negativos e os pontos positivos nessa mudança toda para Portugal. Não, olha, em termos de pontos fortes, isso é muito fácil. Portugal é um dos países mais seguros do mundo, se não me engano, ele oscila um pouco ali, mas ele está sempre entre o terceiro e o quarto lugares, como o país mais seguro, e eu acho que a segurança é um fator principal para quem está numa cidade grande, como São Paulo, nós vivíamos em São Paulo, e a gente vê muita gente do Rio de Janeiro que vem para cá também, esse acho que é um dos principais pontos marcantes. Uma outra coisa, Ale, o sol aqui, agora começou, foi só falar em sol, começou uma tempestade, porque aqui está muito calor, olha, 27 graus aqui. Meia-noite. Meia-noite agora aqui em Lisboa, quatro horas a mais em relação ao horário de Marília, mas continuando o que a gente estava falando, além da segurança, nós temos também a questão da qualidade de vida, é um país pacífico, é um país onde você tem sol praticamente o tempo inteiro, aqui em Lisboa, acho que são 200, quase 300 dias de sol, se São Pedro ajudar por ano, então são fatores muito interessantes, porque é diferente de você ir para um outro país europeu, como a Alemanha, como a França, ou até mesmo a Inglaterra, então isso ajuda bem. Bom, além do fator segurança que o Ricardo fala, a gente sempre teve esse desejo de morar fora do Brasil, e Portugal, ele oferece assim, gente, só um minutinho, porque começou a trovoar aqui, desculpa, porque como o programa é ao vivo, não dá para a gente se livrar de ela, a Mel morre de medo de trofão, e ela está batendo aqui na porta, só um minuto. Bom, mas eu continuo aqui, enquanto a Cláudia volta, a Mel tem medo de chuva, e começou uma tempestade aqui agora, mas, enfim, a Cláudia já foi socorrer. E um outro ponto, assim, mas isso é muito relativo, aqui se come muito bem também, os portugueses são pessoas muito agradáveis, enfim, tudo é muito bom aqui em Portugal. Eu acho que a grande vantagem da gente, eu acho que a língua é uma facilidade, eu acho que muitos brasileiros viram em Portugal a oportunidade de mudar de vida, etc., também pela facilidade da língua. E também a facilidade que você tem de estar em Portugal e circular pela Europa, de você ter um estudo de qualidade, a gente que tem universidades, muitas universidades, mais de 40 universidades, que aceitam a nota do Enem. A Maria Eduarda, por exemplo, ela vai estudando na Universidade de Lisboa, onde o presidente da República, até o ano passado, retrasado, dava aula, o presidente Marcelo Rebelo. Então, essa é uma facilidade que eu acho que tem atraído muitos brasileiros. E aqui é o seguinte, tem brasileiros... Sistema de saúde. Sistema de saúde. Sistema de saúde também é muito bom. Enfim, pode perguntar o que você quiser, mas o sistema de saúde, só emendando aqui, para depois a gente continuar... Segurança, saúde e educação acho que são os principais pontos fortes. E remete até a uma qualidade de vida muito boa, porque, em termos de saúde, você precisa, sim, ter... De repente, é legal você ter um convênio, ainda mais a gente no Brasil que está acostumado a ter um atendimento. Então, o brasileiro vem para casa, acaba tendo lá, querendo ter um seguro. Mas, se não quiser, o sistema público de saúde aqui é muito bom. Ele tem uma referência muito boa. Eu cheguei a ser atendida em hospitais públicos. Logo que a gente chegou aqui, foi muito bem atendida. Enfim, tem uma série de qualidades. E qual que é a primeira dica, então? Eu quero ir para Portugal. Qual que é a primeira dica? A primeira coisa que eu preciso fazer? Bom, eu sugiro o seguinte. Vamos supor, a Alessandra quer vir para Portugal agora. Colocou nos planos de vida dela que quer vir para Portugal. Ok. Uma coisa que eu aconselho, eu acho que vale a pena pegar um período de férias, quando você sair de férias, colocar Portugal no teu roteiro. Eu acho que isso é muito importante. É muito importante você conhecer pessoas aqui, ter um amigo, por exemplo, Cláudio e Ricardo, estamos indo para Portugal para conhecer melhor. A Cláudio e o Ricardo ajudam a levar nas cidades, conhecer os bairros, baseado no estilo de vida de cada um. Isso é muito importante. Segundo, fazer um planejamento e guardar dinheiro. Isso é muito importante também. Então, esses são os pontos, no meu ponto de vista, os pontos principais para isso. Está fazendo barulho aí, Alê? Não, está tudo bem. Ah, então está. Só uma curiosidade para vocês, para nós, brasileiros, que não estamos acostumados, o serviço de recolha de lixo aqui, ele passa essa hora da meia-noite em diante. Sim, mas lá em São Paulo também. Não, mas aqui é mais comum, aqui é muito frequente. Bom, enfim, eu não sei nem o que dizer em termos de qualidade de vida, a proximidade dos outros países. E Portugal é um país muito pequeno, o que te dá essa facilidade de acesso. Nós estamos em Lisboa, que é meio do caminho entre o norte, que é Porto, uma região um pouquinho mais fria, e o Algarve, que nós estávamos lá até hoje de manhã, que são as regiões de praia, que é o extremo sul, já divisa lá com a Espanha, onde faz bastante calor e vem umas praias muito legais. Então, essa facilidade de ir e vir em Portugal é uma coisa também muito legal e é um país relativamente, vamos dizer assim, barato em relação... A outros países da Europa. A outros países da Europa, como França, Alemanha, tem a própria Espanha que está aqui encostada. Pontos negativos, eu acho que não é só beleza, né? Vamos falar, beleza. O que eu posso te falar de ponto negativo aqui? Fala aí. Demorou. Demorou. Demorou para falar. Eu não vejo ponto negativo nenhum aqui em Portugal. Eu não vejo nenhum. A única coisa... Desculpa só te interromper, amor. A única coisa que é importante para a pessoa que vem morar em Portugal é ter em mente que a cultura do europeu é muito, muito, muito diferente da gente. É, exato. Não é o nosso caso. Alguns brasileiros que a gente conhece, verem grupos, comentam que talvez o ponto negativo seja a maneira do português lidar com uma certa frieza. Mas isso não é o português. Isso é o europeu. Talvez quem fale isso talvez seja a pessoa que não teve a possibilidade de vivenciar alguma coisa na Europa. Porque se ele vem antes para a Europa, ele vai ver que é muito comum para o europeu, para o português, ter uma maneira totalmente diferente de lidar de nós brasileiros. Nós brasileiros somos apoitos. A gente vai... Aí, beleza! Agora nem está podendo nem dar mais abraço. Mas a gente é meio assim. E eles ficam espantados. Eles são contidos. Eu não acho que isso seja... Mas muitos brasileiros sabem disso. Mas uma coisa que eu percebi aqui, Ale, é o seguinte. A Cláudia até mencionou a questão do idioma, obviamente, da língua. Óbvio que isso tem uma facilidade tremenda. Você chega num café, num restaurante, você consegue pedir o que quiser e, teoricamente, a outra pessoa vai te entender e vice-versa. Só que muita gente acredita que isso é um facilitador 100%. Ah, vou pegar o avião em Cumbica, vou descer no Porto, Faro ou Lisboa e faz de conta que eu estou no Brasil. Gente, não é assim? É só um detalhe. É só um detalhe. E, por exemplo, nós estivemos lá no Aldarve e a gente vê muito isso em Lisboa. Nós estamos na maior cidade do país e o inglês aqui é uma coisa que faz muita falta. O inglês ou o francês ou qualquer outro idioma. Então, por exemplo, você tem, dependendo da cidade, a região, se você não souber falar inglês, você sequer consegue um emprego no cafezinho. Ou, se conseguir um emprego no cafezinho, você vai conseguir um emprego lá nos bastidores, na cozinha, pegando os pratos, mas quem vai atender o cliente precisa falar um idioma. A gente viu isso no Algarve agora. Qualquer garçom lá no Algarve fala, no mínimo, inglês. No mínimo. Principalmente nessas regiões mais turísticas. Porque muita gente confunde. Ah, vou lá, falo português e estou resolvido. Não é dessa. Aí a pessoa acaba se desiludindo e começa a acreditar que esse é um ponto negativo. Não, isso daí já faz parte. A pessoa que vem para cá, ela já tem que saber onde, de repente, ela pretende trabalhar, o que ela busca. Ela tem que saber que o português é o português, que, aliás, é muito diferente de português do Brasil. Mas que o inglês é essencial para você conseguir uma remuneração um pouco melhor. Porque senão, aí a pessoa acaba se desiludindo e cita isso como um ponto negativo. A gente não acha isso. Por isso que a gente tem essa dificuldade de apontar algo negativo. Para a gente, sinceramente, Portugal, a gente está muito em casa. Estamos nos sentindo em casa. Muito em casa mesmo. Eu não me sinto... É estranho isso, né? A gente adora o Brasil. A família é o Rio. Lógico, lógico. Marília. O surf, né? E como que é tudo isso? Você, que nem o Ricardo, né? Que está sempre viajando, continua com grandes assessorias, aí atrás das competições, não para um minuto, cada hora está num canto. Como que é conciliar tudo isso? Um país diferente, com a família, longe da família, de pessoas que poderiam dar um certo suporte para vocês, tendo que estar viajando. Maria agora fazendo faculdade, a Cláudia arrasando nos vídeos e na entrevista, que também fez uma entrevista agora esse final de semana, que foi um arraso, porque eles saem para passear, para descansar um pouco, e ela vai contar daqui a pouquinho o que ela me aprontou na praia. Mas diga lá, Ricardo! Vamos lá, eu vou falar um pouco aqui, você mencionou do nosso trabalho e você conhece bem a Vipcom, até pela nossa proximidade, você sabe que a gente fazia muito no Brasil automobilismo, como o próprio Rally dos Sertões, a divulgação do Rally dos Sertões, a assessoria de imprensa, como também do próprio Rally Dakar. E aqui na Europa, para a gente é mais fácil trabalhar com esse mercado, porque o Rally aqui, em outros países europeus, principalmente a França, é muito mais desenvolvido do que o Brasil, porque, então você pega o Rally Dakar, o Rally Dakar, esse ano na Arábia Saudita, que eu estive lá, foram 63 nacionalidades. A França, obviamente, era o principal, porque a organização é francesa, mas, assim, praticamente muitos europeus, então é diferente do Brasil, que o esporte ainda é relativamente novo, embora o Rally dos Sertões já tenha mais de 25 anos, mas aqui está muito mais evoluído. Então, eu não tive dificuldades em trabalhar aqui, já cheguei fazendo a divulgação das provas das principais equipes aqui de Portugal. Aqui de Portugal mesmo, eu fui para o Rally Dakar no Peru, ano passado, estive no Rally Dakar na Arábia Saudita, agora em janeiro, também fui para o Brasil, cobri o Rally dos Sertões, então a gente vai se movimentando. E agora a gente está um pouquinho, virando um pouco a chave no nosso trabalho, a Cláudia pode até falar um pouco mais, que é justamente a divulgação do mercado imobiliário para investidores do Brasil, então investidores brasileiros que querem comprar imóveis aqui. A gente tem feito bastante conteúdo nesse sentido. Na verdade, a gente está abrindo um leque de serviços que já faz, esses serviços só fazem parte do nosso know-how, daquilo que a gente sabe fazer de comunicação, de vídeos, trabalhando a divulgação de imóveis voltados principalmente para brasileiros. Então, às vezes, empresas daqui que querem conversar com o público brasileiro, querem vender imóveis para o público brasileiro, então a gente tem feito vídeos, a gente tem feito divulgação e estamos aí entrando em outros mercados e estamos à frente. Por exemplo, eu tenho clientes aqui na área, só para ilustrar o que a Cláudia falou, que é um dos principais produtores de azeite aqui de Portugal, que exporta para o Brasil, que exporta vinho também para o Brasil, um outro que exporta xim para vários países e está querendo entrar no Brasil agora. Então, esse mercado, essa ponte aérea Brasil-Portugal, Portugal-Brasil, hoje é muito interessante para o mercado de comunicação. E vocês não param, né? Eu falo que jornalista, ele não descansa, ele não tem férias, ele sai para viajar, ele está com todo o equipamento junto, é incrível isso! Ricardo, eu tenho raiva, Ricardo, eu tenho raiva, porque ele leva a mochila dele na praia com um monte de fio, de bateria... Olha aqui, olha aqui, só para ver, por exemplo, bateria, carga para quatro vezes o celular, essa aqui parece um tijolo, isso aqui vai na mochila, isso aqui é um modem, um roteador, que eu conecto vários celulares, computadores em qualquer lugar também, todo mundo conectado, todo mundo online. Você tem que estar preparado. Aí tem a luz, tem o estabilizador, tem tudo, e foi assim que aconteceu ontem, na praia. Mas, gente, se você não estivesse com tudo isso, sai a Cláudia correndo para trás de máscara, atrás de tudo, amarra a canga aqui, amarra a canga ali. Já acatei a máscara lá, saí tropeçando, falei, meu cabelo, eu tinha acabado de entrar na água. Não, mas agora você que conta aí para o público. Não, mas, gente, pelo amor de Deus, você tinha que ir de qualquer forma, porque, adivinhem, quem a Cláudia e o Ricardo Ribeiro entrevistaram na praia, numa tarde de domingo, no descanso, quem vocês encontram? Conta para todo mundo. A gente, não, foi um episódio, foi até engraçado. Nós, o Ricardo, nós demos de cara com o presidente de Portugal, presidente da República Portuguesa. O que que acontece? O Ricardo, ele tem um radar enorme, ele falou assim, o Paulo, antes de ficar lá, é o Marcelo, porque aqui... Marcelo Rebelo de Souza é o nome do presidente. É o nome do presidente daqui, aqui é comum, né? Eu falei assim, aí eu olhei, estava meio longe, eu falei assim, nossa, mas acho que ele está mais magrinho, amor, não é ele não. É sós. Deve ser um... Mas era muito parecido, né? Muito parecido. E aí passou, aí de repente o cara foi lá, deu de braçada, foi lá para o fundo. Não, ele foi nadando, foi nadando, acho que nadou uns 30, 40 metros, mar adentro, chegou lá, ficou boiando, ficou lá boiando. E esse aqui só olhando, eu já tinha desligado, eu só desligada. Aí a Marie chegou e falou assim, gente, é o Marcelo, eu já catei a minha máscara, senão vamos fazer entrevista com ele, agora eu já catei a máscara, esse aqui já montou o celular, isso aí tropeça. Eu nem vi como é que eu estava. Eu botei uma blusa, a primeira coisa que eu vi na frente, que era a blusa que eu tava... Cheguei lá, aí ele... Porque o presidente, o Marcelo, ele fica muito em Cascais, que é aqui perto. É, ele mora lá. Ele mora em Cascais. E ele gosta muito de praia, e ele é muito popular, ele é muito carismático. Então, outro dia, saiu na mídia do mundo inteiro, na fila do supermercado. Na fila do supermercado. De shortão. De short, camiseta, chinelo. É o chinelo. E na fila do supermercado. E ele vai dirigindo o próprio carro, a imprensa para, conversa com ele, não tem um staff, aquela coisa que a gente tá... Aquele monte de assessor, de segurança. Ele é uma pessoa sozinha. Tinha um casal de adolescentes com ele, não sei se deve ser neto ou alguma coisa, mas só. Aí, de repente, começou a aparecer o povo, e ele é super bom de mídia. Começou a fazer selfie com a molecada, e aí eu já cheguei e falei, presidente, já me apresentei. E não é que o cara deu uma entrevista numa simpatia, que eu fiquei preocupada, né? Falei, gente, o cara tá querendo descansar, eu tô aqui muito mala, né? Mas foi, assim, um prazer enorme ter falado com ele, uma simpatia de pessoa. Isso mostra, Ale, talvez, essa tranquilidade de um presidente da República andar aqui, como esse país é seguro. É, não, mas, assim, pra quem não conhece um pouco, não acompanha essas notícias de Portugal, Ale, talvez pense da seguinte maneira, assim, ah, o presidente ou fulano foi ali, fez uma foto, um vídeo, com aquela estratégia marqueteira pra algum motivo especial. Não, ele vai à praia, ele vai à praia sozinho, com frequência, ele vai ao supermercado sozinho, com frequência, ele anda ali no centrinho de Cascais, que é um... Tipo gente como a gente. É, e também com frequência, é diferente de você ver uma foto dele no supermercado, numa única situação na praia. Não, isso é frequente. Não é estratégia, né? É, e a principal discussão hoje, nas nossas redes sociais, foi até engraçado, porque eu postei o seguinte, olha, entrevistamos o presidente Marcelo Rebelo de Souza, na praia, em pleno domingo, sem combinar, obviamente, sem nada, a Cláudia chegou, perguntou, eu já cheguei filmando, e nós fizemos a entrevista, e mencionei, né, no post, dizendo que não tinha segurança por perto, não tinha assessoria, assessores, nada, e a discussão foi, não, vocês não entendem nada de segurança, como podem falar? ali estava cheio de segurança, pelo menos umas seis pessoas, olhando tudo, eu falei, bom, se essa... Pode ser que lá no hotel tinha alguém com... É, tá, mas eu até brinquei lá com quem comentou, eu falei, bom, se tinham seis pessoas ali, a paisana, como escreveram no post, eu e a Cláudia e a Maria Eduarda chegamos ao lado dele, né, com objetos na mão, com a mochila, e ninguém me abordou, aí alguém falou assim, não, porque vocês têm cara de gente boa, eu falei, eu pô, então... Não, a cara, né, imagina! Então, nós podemos dizer que os portugueses são cordiais com os brasileiros, porque pelo que eu vi na entrevista, inclusive, a filha que mora no Brasil, os netos, é isso? Isso! É, o filho dele, o Rebelo de Souza, que é advogado, ele também mora no Brasil, a Nora, a neta dele, se não me engano, nasceu aí no Brasil, e ele falou, se você assistiu o vídeo, você viu que ele falou de uma forma muito carinhosa, né, de São Paulo, do Brasil, e principalmente dos brasileiros, que ele falou uma frase interessante, que está bombando aí nos grupos de Facebook, dos brasileiros que moram aqui em Portugal, que ele diz o seguinte, brasileiro aqui em Portugal é português, né, ele considera o brasileiro aqui um português, são assim, e que estão ajudando a construir o país, entendeu? De maneira geral, eu acho que o brasileiro é muito bem recebido pelos portugueses, sim, sim, eu não vejo o contrário, eu acho que nós somos bem recebidos, eu acho que nós somos importantes para a economia deles, eu acho que eles precisam dos brasileiros aqui no mercado de trabalho, né, existe o mercado de trabalho de tecnologia, está tendo muita gente para cá, seja mão de obra mais qualificada ou não, não importa, eu acho que Portugal precisa de jovens, Portugal precisa de mão de obra, porque é uma população um pouco mais velhinha, né, é uma população pequena, e eu acho que nós somos muito bem-vindos, a gente sente isso, e o português, quando ele gosta de você, menina, ele é... sabe o que faz para te agradar. Eu não sei, eu não sei, eu fico até com medo, não, obrigada, obrigada. Gente, eu já estou com vontade de ir da Argentina e direto para Portugal, acho que eu não falei para... Pode ficar aqui em casa. E me diga uma coisa, como é que está em Buenos Aires, aí você está aí há quanto tempo já? Mais de 100 dias, né? Há mais de 100 dias, desde final de fevereiro, mas vou voltar para o Brasil agora, eu queria ficar batendo papo com vocês aqui mais de uma hora, mas infelizmente nós estamos ao vivo aqui na TV, vai entrar outro programa agora. Já deu meia hora, eu nem preciso... Quando quiser só chamar. Muito rápido, então eu queria deixar o convite, quero que vocês falem aí o endereço do blog de vocês, das redes sociais, para todo mundo ir lá assistir essa entrevista maravilhosa, e assim, lá no blog vocês vão conseguir tirar todas as dúvidas que vocês tenham a respeito de Portugal, e o que eles não fizeram vídeo ainda, o que eles não esclareceram, manda mensagem lá em box, chama o Ricardo, chama a Cláudia, que eles vão providenciar esse material, e vocês vão ser muito bem assessorados. Eu quero deixar um super beijo, deixa aí o blog para a gente. É, o blog é portugalonline.com.br, e as redes sociais é portugalonlineoficial, por exemplo, o Instagram, o Facebook, e o próprio canal do YouTube, que a gente produz muito conteúdo em vídeo, portugalonlineoficial. E aí a gente queria pedir para vocês se inscreverem, viu, gente? É, no Instagram, no canal. A gente faz conteúdo com qualidade, mas também a gente faz umas barbeiragens, que vocês não têm noção, às vezes, não é a lei. É isso aí, sigam lá, gente, as redes sociais, olhem os stories, porque assim, também os, o antes dos vídeos ficarem pronto, o que vai acontecendo no decorrer dessas filmagens, o dia a dia desses casais jornalistas aqui, é sensacional, vocês vão se divertir muito, com muita informação. Gente, muito obrigada, um beijo enorme no coração de vocês, e obrigada por me aguentarem aí meia-noite. Beijo. Obrigada. Foi um prazer falar com você, Alê, falar com todo mundo aí da TV também, quero mandar um beijão para a Marília toda, e um abraço, tá bom? Beijinho para todos. Beijo, gente. Até o próximo Gira Comigo na TV, quem sabe aí do Brasil, na próxima programação. Gira! Gira! Valeu, valeu! Valeu! Gira Comigo! Gira Comigo com Alessandra Custódio, Oferecimento, Tausti faz toda a diferença, e Laboratório São Francisco.